A galera massa aqui é 170 reais 170 reais No preço Para abraçar minha amiga aí Para ser de canal Pedro Florencio Minha amiga dica de margarina Que é um show E a todos que fazem parte do grupo Do canal Florencio e Avento Olha galera A pedida de nossa amiga aqui A 200 conta aqui O pessoal está botando a 150 A 200 conta A pedida de nosso amigo aqui A 200 conta A 200 conta aqui A 200 conta aqui A 200 conta aqui R$280 Olha a galera aqui, comprado a R$150 Nossa amiga aqui de Marcolândia no Pioí Feira de Aroripina, galera, todas as sexta-feira Vamos filmar aí, vamos filmar Vai comprar uma registrada dessa daqui, o carro é R$2.500,00, R$3.000,00 Não é melhor muito aqui R$400,00 Olha a galera, aqui é R$15.50 Fora cabinha da hora Meu amigo Firmino, de São Paulo Pegador de porcos Não tem muito de suína, não é Firmino? Um grande abraço, meu parceiro E aí 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 Paulinho, tá bom? Comprou muito, né? Acabou o dia. E as 3 as 220. 700 as dos maiores. E as 3 pequenas 220. E aí? E aí? E aí? E esses bichos aqui, esses três tem marquês, esse cara quer estar lá, que eu lhe pedi que deu 1.200 Tem marquês que gostei lá Eu não fico calado não Pra fazer ali Arrumar aí que tá Diga que tá vendida Vendi aí a 13 O que não achou? Nessa bichos aí que eu tô dizendo O que eu lhe pedi que tá vendido Na hora que eu trago é que eu vou ter revido Lá vem lá de mil Fala só pra cá Fala só pra cá . 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 É gosto, é gosto, é gosto. Ficou dois desses aí lá no curral, eles ficavam me rendendo. Porque esse era do menino. Gordo, gordo mesmo. Ficou uns três e um porco. Porco quem? Rendeu também. A caçovã é massa. Eu vi os pés de manga. Tem cinco de uma cobrinha aí. Que coisa abixona. Atravessando aqui. Boa. Ainda puxar a faca. Precisava tirar as coca.